Boa tarde meu povo, sejam todos bem-vindos mais cedo e eu completamente cego, não estou conseguindo enxergar nada com esse óculos, mas sejam bem-vindos, papo com o Jorge Brasil papo com o Jorge Brasil é lá no YouTube, sabador, sabador com as forças, ontem eu estava esperando e agora eu estou feliz, teve live hoje, é amigo, ontem eu estava passando mal, estava com a sinusite da mulhercha, Elane Pedro, meu amor, bem-vinda, Vini, bem-vindo, mas agora eu estou bem melhor, estou triste, né, por conta dessa situação toda do Kaique Brito, nossa, ele tem um filhinho de um ano e pouquinho, gente, não consigo enxergar, não estou conseguindo enxergar vocês, acho que eu vou ter que abrir mão de um ring light, vou ter que ficar um pouquinho no escuro, gente, porque ou eu leio vocês ou fico com a claridade aqui, vamos ficar um pouquinho no escuridão, não tem problema não, o importante é a gente, eu vou conseguir ler vocês. Olha, Rodrigo Veronese passou por aqui, o rei do 80 por segundo, aquele programa maravilhoso, beijo para você, meu querido amigo, meu ídolo, sou fã desse homem, mas sejam bem-vindos, quero fazer um teste como eu faço, teste de elenco, mas não, você é atriz, para você fazer teste de elenco, você tem que ser atriz, você tem que ter DRT, você tem que ter feito curso, você tem que ter se formado em alguma faculdade, algum curso, porque senão você não vai conseguir fazer teste, não, hoje a situação está muito mais organizada do que algum tempo atrás, então é isso, Érica, eu estou bem melhor, bem melhor, Érica, ele está mal, Roseli Martins, ele não está bem não, mas é um homem jovem, é um homem esportista, é um homem maravilhoso, a gente tem que acreditar, que ele vai ficar bem e vai sair dessa, não dá para a gente desanimar não, jamais, entendeu? Ah, abração, beijo grande, Rodrigo, ontem teve 80 por segundo, lá no YouTube do Rodrigo, vamos lá, 80 por segundo, gente, é um programa melhor do que o outro. O da MTV foi sensacional, eu não tenho acompanhado ao vivo, porque é uma hora que eu estou preparando a minha live da noite, mas eu vou sempre assistir depois lá gravado, mas o bacana, o gostoso é ver eu ao vivo, mais gostoso, né? Obrigado, amor, obrigado. Que novela, aquela banda de reprise, diz Vini? Qual horário legal, diz Tiago Feitosa, gostou desse horário, Tiago? De repente a gente pode tentar deixar ele na sexta-feira, nesse horário, umas 5 horas mais ou menos. Rodrigo, o Brito está melhor? Não sei, Érica, tem um amigo meu repórter, o Tomás Rocha, que está lá na porta. Ah, eu queria tanto ligar a luz, mas eu não vou enxergar vocês, peraí, deixa eu ver. Ah, eu não enxergo vocês. Fazer o quê? Está na porta lá do hospital, mas não tem nenhuma notícia mais certeira ainda, não. Estava vendo agora a live de ontem, diz a minha amiga Lini Boechat, que bom, Lini. Homem lindo esse Rodrigo, diz Roseli Martins. Gente, é lindo, é óbvio que é um homem lindo. Agora é muito mais que isso, né? É um comunicador extraordinário. Além de ator, que a gente já sabe que é bacana pra caramba também. E um cara, gente boa. Então vai ser um combo. Vandinha, Vandinha, está doida de aparecer na live. Oi, eu estou na live com o meu avô, porque eu sou a Vandinha. Dá oi pro povo, Vandinha, tá? Oi, povo! Gritei no seu ouvido, filha, gritei. Então fica aqui no colo do pai, fica. Xande, ó, meu querido Alexandre Rosa, amo muito. Jorge, que pena, então o Jorge... Gente, não morreu não, gente. Morreu? Morreu não. Ele estava... Eu não sei detalhes, cara. Eu tenho uma equipe apurando. Ou eu preparava essa live, ou eu apurava isso. Então, como eu tenho uma equipe pra apurar isso, eu sei que ele estava voltando de alguma festa com os amigos, inclusive o Bruno de Luca, quando ele foi atropelado por um carro. O motorista não estava bêbado, o motorista não estava alcoolizado, o motorista atendeu, o motorista socorreu. Deve ter sido alguma distração, alguma brincadeira. Foi pra beira da rua. A gente vai saber mais detalhes ao passar do dia. Gabriel Cerqueira. Ih, Gabriel, eu estou precisando de coisas daí, hein, Gabriel? Depois eu te falo. Só tem cinco minutos pra assistir, passei pra deixar um abraço, outro, Xande, beijão pra você, querido. Tá bom assim? Então eu vou deixar assim, gente. Vou deixar assim. Já se está com os lábios mais rosados, é que eu peguei um pouquinho de sol hoje, deve ser. Hoje eu peguei um pouquinho de sol, estava até de sunga até ainda agora. Eu sigo o Rodrigo. Gente, todos seguirem o Rodrigo, ó. Rodrigo Veronese, 1970. Vamos seguir aqui e vamos lá no YouTube. 80, 80 por segundo. No canal dele no YouTube, que é sensacional. Pra quem gosta de música, de bom papo, de boas histórias, não tem outro melhor. Amo Veronese, nosso galã de Pequena Travessa, de Estácio e Cristo. Rodrigo, a gente podia marcar outra live, hein, pra falar do atual projeto, como está hoje, 80 por segundo, na evolução que você teve, com o programa, de outros projetos. Vamos pensar nisso, se você ainda estiver por aí. A gente se fala depois com calma. Adorou o dia da live? Gente, você não pode deixar essa live chegar até o horário de terra e paixão. Eu não posso fazer isso, tá? Então, vamos tentar focar. Eu sei que a gente gosta de falar. Eu sei que muita gente só fica... Ô, Luanita Gualter, eu sei que muita gente não vai lá no YouTube me prestigiar. Tudo bem. O que importante é o amor, tá? Então, vamos ver se a gente consegue conversar e eu fazer a live. Denise Belazio, amiga querida, essa semana tivemos aniversário de Lucero. Gostou da homenagem, Denise, que eu fiz pra nossa querida? Faz aniversário junto com William Levy, ou seja, dois reis da TV latina mundial, não só latina mundial, faz aniversário no mesmo dia. Muito legal. Kaique, nosso Zeca do Beijo do Vampiro, que fique bem lindo e parece ser gente boa. Gente muito boa. Sempre foi gente boa, sim. Gente, eu sempre acredito. Eu sempre acredito. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Minha mãe teve aneurisma cerebral. Ela era uma mulher pequena, de 1,50m, 45kg. Não podia estourar durante a cirurgia. Não podia se estourasse o aneurisma. Era morte. Meu pai e meu irmão estavam lá na... Eu cheguei um pouquinho atrasado pra cirurgia. Estavam lá de fora. Quando chega o médico e fala, olha, o aneurisma dela estourou durante a cirurgia. Não tem o que fazer. Agora é só Deus. E saiu pra fazer uma outra coisa, pra depois voltar pra cirurgia. Eu chego no hospital, tá meu irmão ajoelhado, desesperado, as plantas, meu pai catatônico. E meu pai vai e fala, olha, não tem jeito não. Eu fiquei assim. E, cara, teve jeito. As mãos de Deus, guiando as mãos dos médicos, médicos muito habilidosos, foram lá, controlaram o sangramento, botaram estentes, a bicha durou ainda mais de 10 anos. Durou ainda... Nossa, quase 15 anos a mais do que meu pai, por exemplo, que morreu antes dela. Então eu acredito, gente. Eu sou daqueles que falam, eu acredito, né, Vandinha? Vandinha acredita também. Então vamos acreditar sempre. Uuuh. Eu estou no YouTube, Vandinha. Já tem quase 200 lives, só lives. Não estou falando... Ah, não, agora? Não, agora eu estou só aqui. Eu até pensei em entrar nos dois, sabia? Eu pensei. Mas aí eu ia ficar maluco, lendo um, lendo o outro. Mas um dia eu vou fazer esse teste. Não no dia do sextando. Mas um dia eu vou fazer o teste, tentar entrar nos dois. Entrar no YouTube pelo celular, aqui pelo celular, e no YouTube pelo computador. Mesmo que fique um pouquinho tortinho, ficando olhando assim, eu vou tentar fazer. Não estou ao vivo, só no YouTube, mas sempre deixe meu joinha, comenta. Eu sei, Erika. Você é demais. Você é maravilhosa. Gente, já tenho 10 minutos de live e não comecei a live ainda. Você acha que é melhor eu comentar, eu comprar selo no Instagram? Vini, se você for gastar um dinheirinho comigo, eu prefiro que você compre Super Chat no chat no YouTube. Porque eu estou com um problema na minha conta aqui no Instagram. Eu tenho mil dólares para receber e o Instagram não me paga. Então, eu prefiro que você compre lá. Se for gastar algum dinheiro, que gaste lá no YouTube. Não vale o aniversário? Vou. Por isso que eu não quero chegar aqui e te levar a live até a hora de terra e paixão, né? Itácio Cristo. Se for... É... Tá, vamos começar a live, gente. Vou comprar... Ah, obrigado, meu amor. Obrigado. Então, galera, primeira nota da live é sempre... Ah, Jorge, você é tão redundante. Eu sou redundante. Que a primeira da live, da nota da minha live, sextando, ou sabadou, é sempre e acho que sempre será Serginho Grosman. Sou Serginho Grosman Maníaco. Acho Altas Horas o melhor programa de televisão brasileira. Mesmo quando é ruim, é bom. Por isso que eu acho que o Altas Horas de hoje vai causar o amor de muita gente e o ranço de muita gente. Porque é em homenagem a ela, poderosa, a rainha de tudo, Anitta. Ih, que é isso, Jorge? Anitta é rainha de tudo? Para muita gente é. Anitta é um talento. Anitta é uma empreendedora. Anitta é foda. E ela está sendo homenageada hoje em Altas Horas com um programa inteirinho para ela. Ela está celebrando 30 anos de idade, 10 anos de carreira. Já fez cheat com Madonna, com Iggy Azalea, com a banda Black Eyed Pea, com Maluma, com muita gente. É inevitável você gostar ou não, mas reconhecer a potência, o poder de Anitta. E aí, hoje ela vai receber essa homenagem e vai estar cercada de amigos. Então, ela vai receber Juliette, vai receber Duda Beach, vai receber Pedro Sampaio, vai receber Sean de Avião, que inclusive vão cantar com ela. Tem algumas semanas agora, acho que tem duas semanas, a Anitta lançou um novo álbum, o Funky Generation Five Ella Love Story, e ela vai cantar algumas músicas desse álbum, por exemplo, Funky Rave, Use It To Be, Casey Casey, que são pertencentes desse disco, além do hit envolver. Então, vai ser bem bacana ver a Anitta cantando ao vivo lá, os hits do novo álbum, mas vai ser bacana também vendo as homenagens. Por exemplo, Duda Beach vai cantar Bang, 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 vai cantar aquela, uma dos grandes sucessos de Anitta. Sean de Avião vai de Vai, Malandra, Ela vai participar de um dueto com Juliette e as duas, não, a música Zen, e as duas também vão cantar juntas, quase não lembro que é a canção do novo álbum da ex-BBB. Além de No Chão Novinha, No Chão Novinha, No Chão Novinha, aquela que ela vai, que Pedro Sampaio vai cantar em homenagem a ela. Pedro também vai fazer um medley de dançarina e ensaio das maravilhas. Ou seja, vai ser uma festa. Shirley Pinheiro está dizendo que vai ser tenebroso. Ai, gente, eu vou gostar de ver. Se eu estiver em casa, eu vou assistir. Daniela Dias, atriz maravilhosa, beijo, saudade de ti também, meu amor. Quero Ela Cantando Casa e Amo diz o Vini. Melhor horário para live diz o Tassinho Christopher. TR 47 80 87 acha a Anitta vulgar. É, gente, não dá para dizer que a Anitta seja uma moça de família e acho também que nem ela quer ser. Eu acho que ela apela realmente para um pouco de vulgaridade, mas acho que faz parte do personagem criado, que a Anitta é um personagem, obviamente. Mas a Larissa criou essa personagem Anitta e essa personagem Anitta é um pouquinho vulgar, sim. Mas acho que faz parte, acho que tem uma vulgaridade, uma coisa sacaninha no funk que faz parte do funk. Eu, por exemplo, eu gosto, eu prefiro sempre as safadas do que as pudicas. Desculpa, eu prefiro sempre uma safadeza do que uma coisinha muito, eu sempre, eu brinco sempre, gente, quem me conhece sempre. Eu não faço amor, gente, eu trepo. Só para vocês terem ideia. então na vida também, se eu tiver que optar entre a menina vulgar e aquela que é muito se fazendo de santa, eu vou ficar com a vulgar, porque a da vulgar eu sei o que eu posso esperar. Daquela que se faz de santinha, eu espero sempre uma facada nas costas. Então assim, mas assim, assiste, gente, quem quer. Minha amiga Aline Boixá falou que não dá para ver, não dá para ver. A Aline também, pelo visto, não gosta, mas é isso. Gostando ou não, Anitta é homenageada de hoje lá no Serginho Grossman. Já no Domingão, aí acalma, e calme-se, acalme-se, porque tem Anitta, eu vou falar mais da Anitta daqui a pouquinho, vai ser o fim de semana da Anitta. Jorge, vai falar do Domingo Legal, Timmy, Bruno, Gaga e Cesar Black? Não estava nem sabendo o Tassio Christopher, mas Tassio Christopher traz, essa live não é unidimensional, ela é uma mão de várias vias, Tassio Christopher trazendo aqui no Domingo Legal, a partir das 10 horas, lá no SBT, tem batalha de tortas entre Bruno Gaga e Cesar Black. Imperdido. Vai torcer para quem, Tassio Christopher? Vou fazer uma, ah, não tem como fazer enquete aqui, que eu ia fazer uma enquete, vai torcer para Bruno Gaga ou para Cesar Black? Juliette quer ser cópia da Anitta, acha, Roseli Martins, que ela está querendo imitar a Anitta? Também acho que a Anitta passa dos limites algumas vezes, sendo realmente vulgar, gosto mais da Ludmilla e Isa Sensualidade é Melhor. Ah, não, se você perguntar quem eu gosto mais, eu prefiro a Isa, mais até do que da Ludmilla, mas eu acho que todo mundo tem seu valor, gente, e tem público para todos. eu amo a música a casa, e eu também uso sempre a música a casa nos meus stories. Novela inédita, Nunca Passou no SBT, Te Amo, Bela, A Intrusa, Vitor Gabriel também trazendo essa informação, que o SBT vai estrear, A Intrusa, o SBT também vai estrear em breve, uma série chamada The Chosen, ou seja, A Escolha, que é inspirada nos apóstolos de Cristo, nos discípulos de Cristo. É uma série que fez bastante sucesso lá fora, principalmente porque ela é fruto de uma ação coletiva, de arrecadação de verba para a sua produção. Fizeram uma campanha na internet de arrecadação de fundos, teve uma arrecadação enorme, surpreendente, foi produzida, é uma produção muito caprichada, muito bonita, eu vi teasers no YouTube, e vai estrear em algum momento agora na SBT. A SBT é sempre uma surpresa, né? A SBT gosta sempre de nos surpreender, e em breve terá The Chosen também, uma série inédita religiosa lá no catálogo deles. Jorge, você viu a cara da Aline Barros? Eu vi, Érica, comentei ontem na live do YouTube, e a assessora da Aline Barros respondeu que... que engraçado. Que engraçado. Gente, agora você me pegou. A Aline Barros não gravou altas horas dessa semana? não é esse da Anitta. Que altas horas é esse que a Aline Barros gravou? Que agora... Acabou a live, gente, acabou a live. Enquanto eu não descobri isso, eu não vou ter paz. Será que ela gravou dois programas no mesmo dia, na mesma semana? Gente, eu me bloqueei, mesmo. O que salva a Terra e Paixão? Pergunta Bruninho. Atualmente, Eliane Giardini. É uma personagem que aos poucos está desvendando, mostrando sua alma de bandida, mesmo, de safada, de tudo. Então... Eliane Giardini. Achei que o Black ia para a fazenda. Roseli Martins, ele pode ir para a fazenda. Essas programas são todos gravadas, né? Eles não foram ainda para o confinamento. Até eles ir para a fazenda, ele pode ir a qualquer lugar. Se você lembrar, a Natália Deodato ganhou o programa Bake Off no SBT num domingo. Na segunda-feira, ela estava estreando no... A Grande Conquista. Sim, realmente existe público e todo mundo, mas aí entra o nosso gosto. Sim, com certeza. É... Boa tarde, Jussimara querida, bem-vinda. Não sei quem é mais vulgar, Anitta ou Luísa Sonza, podemos fazer uma enquete lá no YouTube. Eu acho a Anitta boa, mas muito prepotente, devia ser horrível conviver com ela como artista, muito boa no que faz. Pois é. Oi, Bia Souza Costa, bem-vinda, meu amor. Não é outro, é de homenagem aos irmãos. Então ele gravou dois programas na mesma semana? Não é estranho isso? Não é? Hoje é o programa da Anitta, mas ele não... É de fazer isso, gente. Ele gravou dois programas, olha, interessante. Que agora é muito até o branco. Se eu assisti o Erkai no Globoplay, não assisti não, Roseli Martins. Eu não entrei na onda turca, não. Eu sou da fase antiga turca. Eu sou da fase das novelas da Band. Eu não vou aderir mais não, porque eu não tenho tempo. Gente, cada produção turca, cada episódio turca, tem quase duas horas de duração. Ah, não tem condição, não. Esse daí, da Lili Barro, tem uma homenagem aos irmãos. Não, eu sei, mas eles não são de gravar na mesma semana. Achei estranho deles gravarem dois programas na mesma semana. Jorge, será que o perfil da Galisteu no Twitter foi rarqueado, postando um monte de palavrões? Possivelmente, Shirley. Possivelmente. A Adriane não é disso? Terra e Paixão se dividem em Aline e gostosa, a gostosa que todos os homens querem e Ágata, a safada interesseira e todos os homens são filhos da Eliane Jardim. Perfeito resumo, perfeito. É isso, é isso. Sou piranha mesmo, não gosto de Anitta, gays são nojentos, igual a ela, diz Fernanda Lima Chamas. Olha que interessante. Gente, por favor, alguém dá um print nesse perfil, Fernanda Underline, Lima Underline, Chamas. Tá? Que eu quero mandar umas mensagens depois pro Instagram a respeito desse perfil. Me dão uma print e mandem pra mim. Beijo no seu coração, Fernanda. Espero que ele seja desintoxicado, desenvenenado e que você se torne um ser humano um pouquinho melhor. Jorge, tô vendo Compacto de Cara e Coroa. Que novela boa. Tomara que venha no Globoplay. É gostosa, sim, acredito que possa vir. Vamos voltar pra live? Domingão, Batalha de Lip Sync, dois personagens muito curiosos pra participar. Não esperava ver esses dois personagens competindo, que é Luiz Miranda, grande ator, e Tati Machado, uma figura praticamente onipresente nas manhãs da Globo. Ela está no encontro, ela está no Mais Você, ela aparece durante o dia em outras programações. Tati hoje, arrebatando a Globo, só se fala em Tati, só aparece Tati na Globo, então eles vão disputar. Eu não sei ainda que personagens eles vão homenagear, geralmente eles fazem duas rodadas. A primeira rodada é uma brincadeira, chamando o convidado pra se apresentar com eles, como foi semana passada com a Tati Quebra Barraco e a Bárbara Reis e a Gretchen com a Vitória Estrada. Estou muito curioso pra ver quem que eles vão homenagear. E aí vai ser divertido ver isso, né? Porque a Tati e o Luiz Miranda acabou de estar no ar com a série Encantados, que está no Globoplay, então vai ser bem divertido ver essa diferença da segunda rodada em que eles fazem uma coisa mais elaborada. Então, amanhã teremos isso e teremos também Mayara e Maraíza, maravilhosa, cantando seus grandes sucessos. Espero que não aconteça com Mayara e Maraíza, como aconteceu quando ela foi num programa que tinha ela e o Mumuzinho, acho que era só toca top, se eu não me engano, e que a Ludmilla pediu pra Mayara e Maraíza cantarem a música da Simone Simaria. Mas vai ser divertido e as duas vão também comentar a performance de Tati e Luiz Miranda lá na Batalha do Nipsync ao lado dos maravilhosos, né? Dona Déia Lúcia, Lívia Andrade, Fábio de Melo, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco, que também comandam o quadro Acredite em Quem Quiser. Então, assim, Domingão também bem divertido com essa batalha de Nipsync. Achei a produção do primeiro um pouco capenga por conta daquela peruca medonha que botaram na Vitória Estrada. A Vitória Estrada não merecia aquela peruca de Lady Gaga horrorosa que deixou ela com cara da bruxa do 71 dos Chaves. Mas, de resto, foi bacana. Adoro Mário Maraís. Eu também. É a minha dupla feminina favorita. Deixa eu ver que tem alguns comentários aqui. Tô apertando o coração. Obrigado, Tassinho Cristopher. Obrigado, Érica. Já eu amo. São os melhores amigos, mas que mulher. Respeito cada um. Faz o que quer. Diz o Terry For. É isso, gente. Só tem Tati agora. Só tem, gente. Só tem. É uma coisa impressionante. Tati, a Globo tem essas coisas, né? Lembra quando era Bruno de Luca? Que era Bruno de Luca pra tudo. Aí eles gastam a imagem da pessoa até ninguém suportar mais a cara daquela criatura. Agora é com a Tati. Mas ela que aproveite. Essa série Hengas Hit, que série maravilhosa. Amei. Muito boa. Muito divertida. Também. A segunda chamada mais densa. Duas produções maravilhosas que estavam no Globo Play e a gente pôde aproveitar agora. Cara e Coroa é com a Cristiane Torlone. Exatamente. Vitor Pazano, Miguel Calabella, Preta Gil também, lembra? É! É verdade. Preta Gil. Então, caraca! Era tudo Preta Gil, só Jesus. Vivia fazendo tudo. Era Preta Gil pra tudo. Era Preta Gil no Bial, Preta Gil no El Tazora, Preta Gil na Ana Maria. Era um inferno de Preta Gil. E eu falei de Anitta ainda agorinha, que estará no nosso querido Altas Horas. Prepare o seu coração, porque lá vem mais Preta Gil. Sim! Preta Gil... Preta Gil não! Tadinha de Preta Gil. Preta Gil te amo. Falei ainda agora de Anitta lá no Altas Horas. Estácio Christopher sempre me enlouquecendo. Anitta no Altas Horas, pois Anitta vai dominar o fim de semana da Globo. dominar. Prepare-se, porque ela também estará no Fantástico. O Show da Vida finaliza a série de quatro episódios sobre seus 50 anos. Vai fechar agora com um especial falando de 2013 a 2023. E vai conversar com a Anitta, vai ter um papo com a Anitta, porque a Anitta foi convidada para recriar um tema de abertura do programa muito popular, que foi composto por Bonnie e pelo Guto Graça Mello há pouco mais de muitos, muitos 20 anos. E ela vai relembrar e vai reinterpretar esse tema musical. E vamos ter a participação também dele, do favorito da família brasileira, o nosso biscoitinho, o nosso bombonzinho, que é Michel Teló. Michel Teló que canta essa música deliciosa de abertura de Fuzuê. levanta a mão e ponha pra mexer que eu adoro. Pois é, o Michel Teló durante de 2014 até não sei nem quanto, mas durante muitas temporadas comandou o programa Bem Sertanejo no Fantástico. Toda semana ele viajava o Brasil na companhia de cantores sertanejos da velha, da nova e da futura guarda. Ele vai lembrar esse período. Então vai ser muito bacana. E vai ter também, gente, pra quem curte o casal Kelmiro vai ter uma entrevista exclusiva do repórter Alexandre Henderson com Diego Martins e a Mauri Lorenzo Kelvin e Ramiro de Terra e Paixão pra eles explicarem o que é isso, gente? O que é isso? O sucesso desses personagens? Então eles vão tentar entender conversando com Alexandre Henderson. Vai ser bem bacana. Tudo isso no Domingão do Seu Fantástico. Tá? Xley pergunta se eu tô vendo a série do Chitãozinho e Charoró. Não tô, miga. Sabe por quê? Eu estou ainda finalizando os outros. Comecei a assistir a Vick e a Musa pra poder conversar com o Pedro Caetano que participa do programa como Isaías. Então eu tô assistindo ao mesmo tempo praticamente os outros e Vick e a Musa acabando essa jornada dupla eu entro no programa do no programa na série Estãozinho Charoró Aventura de José Durval. Vini tá falando Vini eu não tô conseguindo acompanhar Vini é não aceita desculpas dela não não sei do que você tá falando do que você tá falando Vini me perdi eu vi que você falou o nome de uma Fernanda não faço a menor ideia do que você tá falando amigo faz uma retrospectiva pra me atualizar como uma onda foi o grande como uma onda foi grande como ontem foi o grande sucesso do Globoplay como uma onda é muita coisa pra ver não dá tempo gente eu tenho na minha lista a última vez que eu parei a minha lista de coisas pra assistir em streaming tem 74 itens 7 e 4 não dá sou um só entendeu mais algum comentário que eu vou entrar agora numa estreia segunda-feira para abalar banguia de adjacências eu sei que nós da nossa bolha aqui de internet da nossa bolha de instagram de twitter de tudo a gente já assistiu a gente já sabe como é mas a gente tem um Brasil gigante fora da bolha tô procurando refúgio diz born baby eu estou sem meu bonequinho aqui mas tudo bem como uma onda eu amei a novela entendi Vitor como uma onda é uma novela encantadora leve assim como tropicaliente como flor do caribe é uma novela leve que trata de assuntos importantes bacanas mas de uma maneira leve de uma maneira gostosa como bem o estilo do Walter Negrão né Walter Negrão é um autor que consegue fazer isso como ele fez muita novela das seis ele consegue tratar temas importantes como teve o nazismo em flor do caribe mas mesmo assim utilizar de uma maneira bonita uma maneira leve Jorge quando chega no Globoplay a novela intrusa portal companhia eles não deram nenhuma data ainda na verdade eles não deram data de nada eu descobri pelo meu amigo do seco que a data de estreia dos quintos infernos que eu vou falar aqui também é dia 4 eles botaram lá estreiam esse mês mas a intrusa não deram nem data ainda já estão gravando Daniele Pinheiro Daniele Dias eles estão gravando agora nesse momento a segunda temporada de Hans Garritz sem Deborah Seco não sei preciso até apurar isso a não ser que Deborah Seco esteja fazendo as duas produções ao mesmo tempo Hans Garritz e elas por elas o que eu acho bem difícil porque é uma caracterização muito diferente Rebelde não vai ter segunda temporada no SBT não vai gente entrega pra Deus ou vai reclamar lá com Patrícia Bramanel Jorge O Viva parou com as séries por enquanto parou eles estão produzindo uma série gente agora eu não lembro o que que é alguém falou pra mim Jorge tá sabendo que o Viva tá gravando depoimentos pra série X agora eu não lembro o que que era mas eu acho que faz parte daquele pacote sabe as vilãs que amamos os galãs que adoramos as mocinhas que nos apaixonamos os diretores que nos irritaram é alguma coisa assim mas eu não tô lembrando o que que é não sei se Vitor Gabriel vai saber Vitor Gabriel que é antenadíssimo Terra e Paixão é horrível o único do núcleo que presta o Kelvin Ramiro falarei eles estarão no final da live no curtir não curtir será que Kelvin Ramiro estarão no curtir ou no não curtir terão que esperar a live pra saber bem galera eu gosto da novela Araguaia é outra novela de Walter Negrão do mesmo gênero outra novela das chatas é das seis tá acabando o gato tá acabando soube que Caíque Brito que tristeza como deve estar a família dele que acidente terrível diz a Jéssica terrível Jéssica ele está em estado muito grave vou almoçar e dar almoço pro marido Elias que manda um abração abração pro meu amigão meu colega de profissão e um beijo maravilhoso pra você e pra esse casal incrível beijo Dani obrigado pelo prestígio passar aqui no seu sábado tá então galera vamos falar dessa estreia de segunda-feira estreia de milhões a Globo está investindo bacana nessa estreia que é todas as flores grande sucesso gigantesco sucesso do Globoplay chega agora na TV aberta eu tentei apurar se teríamos alguma novidade se teria uma edição muito grande por passarem as mesmas 11 horas da noite não deram nenhuma informação sobre isso eu queria um final alternativo porque pessoalmente eu não gostei do final de todas as flores mas é o meu gosto pessoal tá é isso eu não gostei do final então eu queria saber se tem a chance de ter um final alternativo mas eu acredito que não mas se tiver nós avisaremos aqui pois bem todas as flores chega na segunda-feira é chega forte chega com uma campanha de divulgação muito forte muito bacana é uma novela que vale sim a pena você investir seu tempo mesmo sendo às 11 horas da noite porque é de João Emanuel Carneiro só em ter essa grife essa assinatura a gente sabe que é um produto sim de qualidade é teve duas temporadas talvez isso tenha diluído um pouco a força da primeira temporada foi arrebatadora a segunda temporada nem tanto eu acho que a expectativa que criaram muito em cima da segunda temporada foi pesada demais talvez agora se a gente assistir ela inteirinha sem interrupção não sinta uma diferença tão grande da primeira para a segunda temporada pois bem no centro de toda essa confusão está ela Zoé Regina Cazé uma vilã uma vilã da pesada mãe de Vanessa Letícia Colim que é a fiel escudeira dela em várias picaretagens em vários crimes ela acaba traçando um plano muito cruel para salvar a vida da filha que é procurar a bebê cega que ela abandonou recém-nascida na verdade além dela ter abandonado o marido fugiu para o mais longe possível para Goiás para deixar a criança cega com medo que essa mulher sem caráter nenhum e sem paciência acabasse matando uma bebê que nasceu com o problema de deficiência visual ela acaba indo atrás dessa filha que ela abandonou há mais de 20 anos no caso Maíra papel de Sofia Charlotte porque Vanessa descobriu que está com leucemia e precisa de uma transfusão de medula então para salvar a sua companheira de crime Zóé mata o ex-marido interpretado por Chico Dias conta uma história dramática para convencer Maíra a voltar com ela e fazer com que Maíra doe a medula para a irmã que nunca conheceu o plano dá certo e Maíra acaba vendo a sua vida virada ao avesso tem um lado bom? tem Maíra reencontra a madrinha papel de Mariana Nunes que odeia Zóé a inimiga número 1 de Zóé e também consegue um emprego como perfumista na Rhodes e Coutaier que é a empresa da família de Rafael papel de Humberto Carrão claro que Maíra e Carrão se apaixonam Maíra e Rafael se apaixonam ele é noivo de Vanessa que teoricamente está grávida dele mas na verdade ela espera um filho do menino vivido por Caio Castro olha só nisso gente eu estou contando para vocês basicamente o primeiro capítulo já parece que é uma novela inteira isso acontece no primeiro no segundo até o segundo capítulo essas informações que eu estou contando aqui para vocês Maíra e Rafael se apaixonam mas para serem felizes vão ter que enfrentar essa quadrilha toda formada por Zóé e Vanessa tem um outro lado da novela que é uma novela parte que é o drama do menino Diego muito bem interpretado por nosso querido Nicolas Prats aqui na cena com a deslumbrante Débora papel de Bárbara Reis que é uma trama paralela é uma quase uma novela a parte que é a história de Diego um rapaz muito pobre que aceita por desespero assumir um crime um atropelamento cometido pelo Olavo André Lodi que tem uma vítima fatal por conta dessa batida da colisão de carro Olavo é genro de Luiz Felipe Cássio Gabos Mendes tio de Rafael sócio lá na Rhodes só que Diego contando que vai ganhar uma grana preta para assumir esse crime vai preso e não recebe um tostão porque o Olavo rouba o dinheiro que era para ele para complicar mais a situação do rapaz ele se torna amigo de um bandido de um chefe de uma cooperação criminosa o Sansa o Ângelo Antônio a família dele aqui fora é desimada perde a casa onde mora passa a virar mendigos a irmã dele Jessica Duda Bettson é levada por uma fazenda onde acontece trabalho escravo tráfico de pessoas e é o lugar justamente administrado pela facção criminosa comandada por Sansa e também por quem dou-lhe uma nota mais de Zazinho por Zoé e aí as histórias de Zoé e Diego acabam se unindo então assim é uma novela com muito rebosteio com muita reviravolta uma avalanche de emoções muito crimes então assim se vale a pena ver todas as flores vale a pena ver todas as flores e curtir aquela abertura deslumbrante com a música maravilhosamente interpretada por Sophie Charlotte e Letícia Colim é uma abertura eu nunca passo abertura gente eu sou aquela pessoa que assiste a abertura todo dia pra ver se tem um nome novo se tem uma ordem diferente de crédito se mudou o diretor se entrou alguém como colaborador eu sou a louca da abertura entendeu? então eu assisto as aberturas e essa é impossível não assistir bate outra vez então que é uma coisa linda de assistir então vale a pena sim conferir todas as flores a partir da quarta-feira do dia 4 segunda-feira dia 4 de segunda a sexta na tela da Globo logo depois de Terra e Paixão fique ligado deixa eu ver se tem uns comentários gente não esquece de curtir também o vídeo depois que eu salvar o vídeo não esquece de curtir de comentar de compartilhar você pode mandar aviãozinho pra pessoas que você gosta pra vir acompanhar live pra pessoa que você tem ranço ai esse cara é chato esse velho é chato vou mandar aviãozinho pra irritar essa pessoa faz isso não importa o engajamento Jéssica diz eu acho ele gato Jorge e você também acha não sei mais quem Jéssica mas se você acha certamente eu vou concordar que você é uma menina de muito bom gosto se não tem se eu não tenho visto há muito pouco tempo eu veria de novo entendi você acha tem pouco tempo que passou no Globoplay né é tá eu acho que isso pode mudar se por acaso acontecer um um boom de todas as flores se cair no gosto do povo mesmo às 11 horas da noite é capaz de você ver só pra ir comentando passo a passo com todo mundo do ano que vem no Globoplay eu tô esperando o dono do mundo interessante novela muito boa também com uma mocinha insuportável de chata mas outros personagens muito bons é isso então né posso pode ir pra próxima Jorge você vai encher a pança no aniversário pretendo tá se o Cristo eu vou pra comer ah Jorge você vai no aniversário pra congraçar pra celebrar com as pessoas é pra comer eu vou pra comer eu tenho um ano inteiro pra comemorar pra celebrar a vida da pessoa no aniversário eu vou pra comer ora pipocas Erica Alisson Erica Arthur Alisson quanto tempo meu amor um beijo Jessica Kitta fala Jorge tô muito feliz pelo Fausto Silva ele conseguiu seu coração novo está restabelecendo a sua saúde graças a Deus ele tá bem é mas eu fiquei preocupado Jessica porque Fausto falou que não vai voltar mais pra TV e quer virar youtuber a vida lá no YouTube já tá difícil é muita competição imagina quem vai me assistindo se Fausto virar youtuber e fizer live no mesmo horário que eu ah gente não dá comentei muito sobre isso até tema da minha capa da live que eu fiz ontem no YouTube dá uma conferida lá Jessica também vou pra comer dizer ah gente eu tenho um ano inteiro pra comemorar a vida da pessoa pra celebrar pra sair pra ver no dia do aniversário eu vou lá fazer isso não eu vou pra comer não sejamos hipócritas mas eu já esperava que ele não fosse voltar pra TV aberta existem boatos fique a bandeirante vai contratar já contratou bebê já assinou o programa que está em outubro semanal todo sábado pra competir com o Mion eu assisto você eu sei Karine você é pedra 90 nossa esse antigo pedra 90 meu Deus Jorge a vida tem que ser celebrada todos os dias não só no aniversário exatamente no aniversário é o que você gasta um dinheiro fodido seu que muitas vezes você não tem pra encher a barriga de quem vai eu ou então por isso que é melhor você fazer isso você vai pra um restaurante dá comanda na mão da pessoa aí a pessoa porque aí a pessoa vai celebrar você e vai comer o que quiser porque vai ter que pagar né do contrário se me convidam pra festa saibam que eu vou pra comer e não façam feijoada porque eu não como feijão não me né cara eles pedram 90 lá da época dos dinossauros galera vamos entrar agora no nosso querido Globoplay ah não vamos entrar agora no Globoplay daqui a pouco eu falo de Sandy mas vamos entrar agora no Globoplay porque hoje de hoje até o dia 10 vai estar acontecendo lá em São Paulo o Festival The Town Festival Usaço produção dos mesmos realizadores do Rock in Rio então eles começam hoje esse festival só com gente maravilhosa Foo Fighters Bruno Mars Paul Schmalone Demi Lovato Alok Luisa Sonza Maron Five Adam Levine Adam Levine The Chainsmokers e muitos e muitos outros e o bacana é que é você que não vai assim como eu você pode assistir tudo pelo Globoplay ou pelo Multishow então dia 2, 3, 7, 9, 10 você senta o seu popozão e assiste esses shows com aquela qualidade técnica amazing sensacional maravilhosa e tendo o comando do Marcos Mion e da Kenia que são dois artistas incríveis que já fazem bastante coisa na cobertura de shows a Globo vai passar melhores momentos todos os dias também sobre o comando desses dois incríveis a Kenia e o Mion então assim se você não for lá ver no Globoplay ou no Multishow a Globo passa melhores momentos todo santo dia já começa hoje logo depois das altas horas já vai ter melhores momentos então você segura e assiste confere que vai ser bacana e depois tem filme então muito bacana a cobertura do The Town pela Rede Globo de televisão deixa eu voltar aqui que eu vi que tinha alguns comentários que eu não consegui ler Jéssica fala também falo que o João Augusto Liberato está vindo aí para ter para ver o que você acha de filhos de comunicadores se lançarem na TV eu acho muito ah eu acho indigno eu acho indigno por que você vai dar um programa para alguém ah porque ele é filho do Gugu e do Faustão ah não pode né ah gente não dá para mim é irritante agora façam o que quiserem eu não vou ver mesmo então podem fazer voltando continuando falando de Globoplay já chegou hoje também no Globoplay um filme estrelado por Fábio Porchat é um filme de 2017 na verdade mas que eu acredito que tenha sido lançado nas telas algum tempo depois um bom tempo depois que é o palestrante é um filme muito divertido muito interessante o argumento dele é ótimo que é o seguinte Guilherme vivido por Fábio Porchat é um contador sem perspectiva que acaba de ser demitido e abandonado pela noiva ele decide viajar para o Rio de Janeiro então para conseguir resolver algumas pendências dessa empresa que o demitiu só que sem encontrar nenhum roubo na vida coitado ele é confundido por um famoso palestrante motivacional em um impulso que nem ele sabe explicar como o Guilherme já que não tem nada a perder de verdade ele assume o lugar do tal Marcelo do tal palestrante sem saber que se trata de uma palestra motivacional contratada por uma empresa para animar os funcionários do grupo comandado por Denise que é a Dani Calabresa e aí ele tem que colocar todo mundo para cima é e ao mesmo tempo que ele busca essa motivação para os outros ele acaba encontrando uma motivação para ele também para ele achar a graça na vida de novo então muito divertido também fala dessas questões da gente se deixar abalar muito pelos reveses da vida e a gente ter que arrumar dentro da gente mesmo motivo e não esperar que venha do exterior motivo para a gente continuar a nossa caminhada então muito bacana além do do Fábio Porchat e da Dani Calabresa tem Paulo Vira no elenco Evandro Mesquita Otávio Miller Letícia Lima Maria Clara Gueiros ou seja muito bacana Globoplay também só que no dia 4 estreia de uma minissérie muito bacana de Carlos Lombardi quem está com saudade de Carlos Lombardi é uma chance de matar a saudade dele que é a quinta dos infernos uma minissérie de época fora sim de alguns padrões do que a gente está acostumado acompanhar porque é uma minissérie de época cômica tá ela foi produzida pela Globo e exibida entre 8 de janeiro a 29 de março de 2002 teve 48 capítulos é escrita pelo Carlos Lombardi com colaboração de duas figuras incríveis que é a Margarete Buri e o Tiago Santiago e direção geral dos Volkmaia que é um craque nessa arte da comédia é uma obra histórica sobre o império do Brasil de 1822 a 1889 contada de uma maneira cômica e com muita gente muita, muita, muita aventura no centro dessa trama está Dom Pedro I encarnado em Marcos Pasquim e toda a família real portuguesa e no elego tem ainda Luana Piovani Caxiocler Humberto Martins Daniele Binitz Bruna Lombardi outro dia alguém estava dizendo que estava com saudade de Bruna Lombardi Cláudia Abreu Eva Vilma e muitos outros esses são os protagonistas e como eu falei que Dom Pedro primeiro estava encarnado no corpo de Marcos Pasquim vale a pena a gente lembrar que Carlos Lombardi é o autor dos descamisados tá você lembra que eu dei uma pequena pausa autor dos descamisados e aí só para lembrar só um detalhezinho tá que vai valer muito a pena é lembrar que Marcos Pasquim estará nos deslumbrando com seu corpo maravilhoso o que tem a ver Jorge? ah tem muita coisa gente muita coisa então assim que desenferta a partir do dia 4 segunda-feira lá no catálogo do Globoplay ó só para estimular a sua imaginação tá tá aí se isso não for um bom motivo para ver essa obra você pode me chamar de Catarina atriz Juliana de Doni não foi muito bem aproveitada na Globo né ah ela sim caris ela foi aproveitada deram muitas oportunidades para ela ela é boa atriz mas cara nem todo mundo vai conseguir chegar ao panteão da glória é não tem espaço para todos então alguns vão sendo filtrados pelo caminho é assim que funciona e assim todas as carreiras tá a pessoa fala ah é na carreira de artista mais ou menos mais ou menos porque acontece isso na música acontece na advocacia acontece no jornalismo muita gente acontece numa faculdade muitas vezes uma faculdade começa com não sei quantos alunos na sala e vai diminuindo 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 e poucos se formam é assim é a seleção natural da vida né pior que é mas é mesmo esse título se refere ao calor do nosso país não é por isso o nome exatamente porque imagina os portugueses com aquelas roupas enormes 50 mil anáguas daquele frio europeu chega no Brasil para manter esse mesmo nível de roupa é um quinto dos infernos essa terra exatamente tá se o Cristo oferta a minha cultura viu e pra quem está esperando esse produto Tomás Rocha Tomazinho tem notícias de Kaique Brito Tomás Rocha jornalista repórter e gato estava acompanhando toda a a questão lá da internação da hospitalização do Kaique Brito tem alguma notícia Tomás é claro que ele não vai dar porque ele tá cobrindo pro jornal extra imagina só faltava essa ele passa aqui tudo um pouco lá do ex pra cair de porrada nele transferido pro Copa Dó ah é um bom sinal uma informação nova Kaique Brito foi transferido pro Copa Dó já é um bom sinal eu acho espero que seja tá todo mundo aqui vibrando muito tem certeza que Tomás também Tomás cresceu junto com Kaique Brito Tomás era pequenininho quando Kaique Brito era pequenininho então eu acredito que Tomás como noveleiro Tomás tem novela gente tatuado aqui no antebraço dele deve estar muito chateado muito avalado ele está lúcido? eu acho que não o Káris não sei se ele tá lúcido acredito que não ele teve traumatismo crâniano teve poli traumatismo e várias eu não acredito que esteja lúcido não mas sinceramente não tem essa informação e Tomás também não vai poder passar porque ele está trabalhando para outro veículo de comunicação simples assim continuando a live estava dizendo aqui muita gente estava esperando para esse Som Brasil a Globo vem anunciando alguns dias já que é o Som Brasil Sandy sim gente quem diria a pequena notável chegou aos 40 anos com o corpo de 20 a carinha de 18 mas Sandy chegou aos 40 anos e Pedro Bial que virou multifacetado da Globo faz a conversa com o Bial faz o Linha Direta faz também o Som Brasil Pedro Bial conversou com a Sandy fez uma longa entrevista com o Sandy que vai ao ar no dia 6 de setembro logo depois de Terra e Paixão a cantora celebrou seus 40 anos agora em 2023 e ela desabafou sobre a grande exposição vivida durante toda a sua infância toda a sua adolescência período que ela se consagrou como cantora e ela fala uma coisa muito curiosa que eu trouxe para vocês que é o seguinte agradeço por minha melhor fase ter sido antes das redes sociais e antes mesmo até do Youtube e para bons entendedores a gente sabe o que quer dizer isso que ela ela teve a oportunidade de viver tudo o que ela viveu antes dessa dessa situação tão massacrante imposta pelas redes sociais e aí vai ser muito bacana porque vai ter depoimento dos irmãos vai ter depoimento dos pais do marido da família de pessoas que amam a Sandy e é um uma produção que é para quem é fã gravar e guardar porque é para sempre é uma bela celebração dessa mulher maravilhosa né dessa cantora maravilhosa dessa mulher maravilhosa ah ela é chata não mostra a cara do filho gente o filho é dela a vida é dela ela não quer mostrar a cara do filho é o direito dela então é isso gente São Brasil Sandy no dia 6 de setembro lá na telinha da Globo não tem como o Kaique está acordado que ele está na UTI sedado na UTI diz a Jéssica é Kaique Brito está lutando pela vida com toda certeza Jéssica querida São Brasil a Globo bem bom não é bom Vitor é bom sim boa tarde Gorete Gra querida bem vinda é tinha um outro comentário aqui que estou procurando e não estou vendo alguém falou que era fã da Sandy achou fã da Sandy diz Jorge Pereira de Menezes filho meu xará Jorge bem vindo todo mundo quem não é fã da Sandy né gente é uma das vozes mais lindas da nossa música popular brasileira a novela das nove está muito chata o que você está achando eu não acho que seja uma novela para mim é um circo com muitas loucuras muitas reviravoltas muitos absurdos então eu não estou encarando ah é uma novela não para mim é um espetáculo circense aí eu assisto me divirto vou dormir e nem lembro o que eu assisti é isso olha ainda fechando o pacote do Globoplay acho que ó se eu pegar uma pessoa aqui para a Eunice Eunice Constantino adora essa pessoa aqui essa pessoa aqui é o meu filho Samba Samba olha para ali para a tela Samba Samba é uma coisinha linda que eu tenho aqui em casa é o meu bebezinho ó Sambinha minha coisa é mais linda do meu Samba vou vir aqui só dar um beijinho em vocês principalmente na Eunice Constantino que eu não vi a Eunice aqui não sei se a Eunice está mas acredito aí esse vai ser um teste para saber se a Eunice vê a live gravada mesmo Eunice se você está vendo essa live gravada você me responda que lindos Samba ele é lindo amanhã ele vai tomar banho papai vai dar banho nele que ele está sujinho gente deixa eu ver Domênica Aragonese amiga linda entrou deixa eu ver se eu estou fechando estou fechando o pacote Globoplay agora como quinta temporada da série um milhão de coisas A Million Little Things chega a sua quinta temporada e última essa temporada estreia no dia 7 no Globoplay no final da quarta temporada a gente viu que Maggie e a Will Gary descobrem que vão ser pais e agora foi um choque para eles essa quinta e última temporada da prosseguimento é isso vai explorar de forma mais profunda a relação de amizade amor e mágoa de todos os personagens são muitos personagens é uma série muito séria é uma série muito muito bonita que trata realmente dos valores humanos que são é quase uma sessão de terapia muito bonita mesmo e o primeiro episódio da quinta temporada já começa com a família e os amigos reunidos para celebrar a perda de um ente querido que morreu de uma forma inesperada ou seja meus amores a série já começa fazendo todo mundo chorar então se você gosta de série mais emocional com temas mais familiares mais humanos mais sensíveis não pode perder a quinta temporada de um milhão de coisas e lembrando que as quatro temporadas anteriores também estão disponíveis no Globoplay para você maratonar então muito bacana vale conferir espera aí que eu estou atrapalhado aqui com o meu pedestal gente fofo Dulcinho meus filhos meus seis filhos são todos lindos gente que lindinho samba eu adoro quando você mostra seus cachorros é aparecendo mais algum por aqui eu trago e mostro para vocês também adoro mostrar meus bebês essas coisinhas mais lindas Tabata Visconde está falando o seguinte estão dizendo que Altas Horas hoje vai ser vai ser dedicado a Anitta a presença de Anitta nos programas da TV aqui no Brasil praticamente virou uma presença ilustre de mega celebridade verdade é verdade foi a primeira nota que eu dei Tabata aqui na live falei tudo sobre esse programa e comentei também que a Anitta estará será a homenageada do Altas Horas e estará participando também domingo do Fantástico cantando o tema de abertura criado pelo Boni e pelo Guto Graça Mello ela vai dar uma releitura para esse tema então assim para a fã é o fim de semana da Anitta Oi meu querido saudade eu também muita saudade Silvio Santos Faustão e Gugu são são insubstituíveis na comunicação nunca vamos ter outros iguais para trabalhar eles nunca vão superar o talento dos pais os filhos não tem como podem ser incríveis também maravilhosos agora quem espera que o João Guilherme seja o novo Faustão que o João do Gugu seja o novo Gugu não funciona assim infelizmente ou felizmente para cada um ter sua individualidade né eu acho falar um pouquinho de Record um programa que toda live que eu faço as pessoas pedem para eu dar para eu falar um pouquinho que no caso é Troca de Esposas Troca de Esposas gente a terceira temporada já está entrando na reta final viu e na segunda-feira dia 4 a gente vai ver a situação invertida geralmente é a mulher que é trocada no próximo Troca de Esposas quem vai ser trocado é o marido e esse programa deve ter uma situação mais diferente porque o humorista aí da foto o Celso Júnior ele mora em Salto no interior de São Paulo e o Celso Júnior ele tem uma relação diferente com a esposa Regiane que é o seguinte é ele que fica em casa conciliando o trabalho online de escrever piadas para os seus shows de stand-up com os afazeres domésticos e o cuidado dos dois filhos o Caio de nove anos e o Gabriel de cinco ou de seis anos enquanto isso a Regiane a esposa dele trabalha fora em período integral e em outra cidade ou seja quando ela chega ela espera ver a casa arrumada aos filhos estudados de banho tomado tudo bem cuidado numa situação inversa do que o normal e o Celso Júnior vai trocar de lugar com ninguém menos que o Francis que é um bombeiro que mora no Rio de Janeiro ou seja ele vai sair lá do interior de São Paulo de Salto vir para o Rio de Janeiro vivenciar a relação do Francis com a médica Maria e eles moram com a enteada dele de 17 anos a Duda e os dois filhos do casal a Isadora de quatro anos e o Joaquim de dois ou seja vai ser um bafo o Celso Júnior sair daquela daquela rotina dele tão específica e ir para a rotina de um cara que trabalha fora como bombeiro que tem uma vida totalmente externa então assim é muito bacana a gente vê o que acontece na troca no primeiro episódio tem uma discussão no segundo que é na terça-feira então eu tenho certeza que será mais um episódio muito bacana emocionante do Troca de Esposas que é esse reality muito gostoso que a Record traz dando um pouco de frescor para a gente entre os realities de convivência dos quais a gente já está um pouquinho saturado acabou a grande conquista graças a Deus não emendou na fazenda teve o Troca de Esposas no meio teve o Bake Off também no meio então assim mais bacana mais legal isso a gente poder dar uma respirada dos realities de briga confusão de coisa tóxica então muito bacana a finalzinho a reta final da temporada de Troca de Esposas vai ao ar na segunda-feira dia 4 na terça-feira dia 5 oi amigo George boas vibes e luz para ti do seu fã admirador arte good vibes um beijo meu amor obrigado saudade de ti aqui lá no youtube não solta a mão lá no youtube não aliás meus amores por favor você que está me assistindo aqui eu tenho um canal no youtube o arroba jorge luz brasil e você procura por jorge brasil eu queria pedir a vocês para seguir esse canal por uma pessoa eu chego a 5200 seguidores então quem puder ir lá nesse canal seguir eu agradeço só que como eu sou pidão eu vou pedir mais além do meu canal pessoal lá no youtube que é o jorge brasil arroba jorge dos brasil eu tenho também o canal aqui do mais novela então são produções diferentes no youtube eu faço lives comentando novela comentando reality show eu posto os vídeos que eu faço aqui o sextando vai lá pro youtube no meu canal pessoal o meu canal mais novela é o canal produzido pela perfil que é a minha parceira que é também a empresa da editora caras da revista anna maria da revista contigo da revista aventuras na história máxima que eles produzem conteúdo lá pro youtube é arroba mais novela e lá você vê o artur pazim o felipe gato fazendo vídeos muito legais de curiosidades também de entrevistas o artur pazim por exemplo essa semana entrevistou a maravilhosa Thaís de campos que já fez uma live aqui comigo muito bacana e tem também vários outros vídeos comentando sobre xuxa sobre novela o felipe gato é o nosso editor do site de são palmo então tá muito bacana eu queria pedir a vocês suelinho 1970 pegue a sua conta do google vai lá procura arroba jorge dos brasil ou canal do jorge brasil e segue aciona o sininho faz a mesma coisa lá no mais novela arroba mais novela e procura segue também aciona o sininho fica por dentro curte, comenta, compartilha são produções são conteúdos muito diferentes mas complementares então segue por favor o jorge dos brasil e segue também o mais novela eu peço a vocês porque a gente precisa de engajamento lá também e de din din pra conseguir pagar boleto e tá aqui produzindo conteúdo pra vocês agradecido e não esqueçam também de ir no site www.maisnovela.com.br tá recheado de assuntos tem toda a cobertura do Kaique Brito lá fique ligado lá também tem uma matéria muito bacana que é sobre uma homenagem às novelas do Kaique Brito relembrando as novelas dele tudo lá no maisnovela.com.br também Maria José eu mostrei dois cachorros hoje aqui mostrei bandinha e samba então depois dessa sessão pedinte que eu já tenho uma hora e três minutos de live ainda tenho algumas coisinhas pra falar vou continuar aqui é maravilhoso mesmo diz minha amiga Lourdes Alcântara foi a 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 Lourdes Alcântara amada querida isso aí pessoal sigam o Jorge no Youtube é um canal super interativo vocês vão amar obrigado Jéssica pela propaganda depois te mando Pix gente quem não chora não ama eu tenho que pedir vamos torcer para que ele se recupere não eu não faço outra coisa não sei vibrar para o Kaique Brito sair dessa para o Faustão sair dessa para a Preta Gil sair dessa todo mundo para alguém que a gente não conhece Iria Janata Cirilo bem vinda meu amor um beijo para mim aquelas pessoas que a gente não conhece estão sofrendo no hospital que consigam sobreviver sair que o Baluaê pai o Molu que os anjos os santos ajudem as pessoas vem cá vem cá Cléo Cléo deixa eu mostrar Cléo também Cléo para de se coçar vem pai todo mundo quer ver que você gente essa é Cléo Cléo é a atual mãe dos bebezinhos que estão lá em cima olha como a Cléo é linda também gente oh meu amor é meu neném Cléo também oh neném Cléo é um mais lindo do que o outro meus filhos Iris já foi lá no Youtube me seguir Iris vai lá Iris mesmo que você não consiga acompanhar a live por ser tarde por ser de madrugada me segue lá arroba jorjelusbrasil canal do jorjelusbrasil e arroba mais novela segue os dois perfis por favor que eu estou precisado tweetando o droz entrou lá vem tweetando o droz com as perguntas dele para me deixar confuso é tweetando o droz já viu meu perfil hoje postei um vídeo de uma cena de sapateado da Rita Hayworth e o Fred Astaire no filme ih gente não é bonita como nunca não é o outro é o compasso do amor eu acho é que é bem bacana a cena dei bom dia mas as pessoas cagaram engajamento zero no meu vídeo mas então é isso gente vamos continuar vou falar agora de Netflix Netflix está chegando com uma produção nacional no dia 6 de setembro chamada BO estrelada por ele que é onipresente hoje no Netflix que é o nosso querido Leandro Rassum Leandro Rassum interpreta Suzano um delegado medroso atrapalhado do interior fluminense e que é transferido para o olho do furacão na capital carioca ou seja ele sai de uma cidadezinha do interior onde o máximo que ele precisa investigar é o roubo de uma galinha de uma bicicleta de uma mangueira para vir trabalhar aqui numa das cidades mais tumultuadas no que se refere a crime principalmente crime organizado que é o meu amado Rio de Janeiro pois é e aí as confusões da vida do policial se triplicam a vida dele vira um caos ele também por ser muito atrapalhado coloca a delegacia numa sufoco danado com as suas atrapalhadas e ninguém acha que ele vai durar muito tempo lá só que os seus métodos aparentemente loucos vão ter serão muito eficazes e aí vai ter essa questão de ver como uma pessoa às vezes meio destreparada tímida e atrapalhada pode sim ser um excelente profissional e é o que o Suzano vai mostrar no filme BO que estreia no dia 6 de setembro na Netflix é pra rir gente é bobageada pra rir outra pessoa que já chegou aqui também é a Lili Lili que é a mãe de todos é a mãe da Cleo é a mãe do samba é a mãe do Bang ela só não é a mãe da Vandinha que é Vandinha filha da Cleo então tá faltando aparecer aqui hoje só o Nino tá faltando aparecer o Nino e o Bang o resto já passou tudo por aqui gente eu me formo em dezembro pra ajudar as pessoas carentes ai que lindo Maria José você faz o que serviço social é isso que lindo vou ver o vídeo porque trata de Rita Reif merece todos os likes eu acho Rita se alguém perguntar qual é a minha atriz favorita eu vou falar Meryl Streep mas quem é a sua estrela de cinema favorita sem dúvida nenhuma Rita Reif nunca haverá mulher como Gilda nem como Rita falando agora de Prime Video estreia de uma super produção já disponível no catálogo da Prime Video quando eu falo super produção não estou exagerando é sim uma super produção é uma série de fantasia chamada Roda do Tempo que é muito boa a primeira temporada é maravilhosa vale sim a pena você ir lá conferir é baseada no segundo romance da série épica de Robert Jordan The Great Hunt e que também contém elementos do terceiro romance dele que é o The Dragon Reborn ela foi filmada na República Tcheca no Marrocos na Itália e é estrelada pela atriz indicada ao Oscar Rosamund Pike como a Maurene e também pelo Daniel Hennig que fez Criminal Minds ele interpreta o Lã a Maurene ela é membro de uma poderosa aliás incrivelmente poderosa organização feminina chamada Ae Sedai e quando ela chega na pequena cidade de Dois Rios ela embarca em uma perigosa jornada mundial com cinco jovens um dos quais foi profetizado como o grande dragão renascido que salvará ou destruirá a humanidade tem o que de Senhor dos Anéis sim tem tem o que de The Game of Thrones sim tem o que também por isso nada menos por isso que vale a pena você conferir a segunda temporada de A Roda do Tempo lá no Prime Video gente a primeira temporada eu vou repetir pra vocês é muito boa então a expectativa pra essa segunda temporada tá lá em cima tá obviamente que eu vou conferir adoro séries de fantasias séries de épicas eu adoro já tô muito curioso pra conferir a nova fase de A Roda do Tempo vi que meu amigo Marcelo mandou uma mensagem aqui deixa eu procurar que lindos meus cachorros não são cachorros são filhos sim serviço social uma linda profissão Maria José parabéns meu amor muito parabéns Marcelo Moreira oficial fala boa noite Jorge a todos estou triste com o atropelamento do ator Kaique Brito oremos para que ele se cure que saia dessa com toda certeza Marcelo com toda certeza eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tá todo unido pra mentalizar coisas boas pro Kaique pra ele sair dessa ele tem um filhinho é um menino novo gente tem 34 anos eu acho é isso me corrija se eu estiver errado mas ele tem 34 anos um bebê de um ano uma vida pela frente um gato toda a vida então sempre sempre olhando pelo Kaique e pra fechar a live antes do curtir não curtir vamos falar de HBO Max sim temos HBO Max por que não como não e o HBO Max tá chegando com um filme que foi dividiu muitas opiniões teve gente que achou ótimo teve gente que se sentiu ofendido é um filme politicamente incorreto com um texto muito enlouquecedor e que agrediu muita gente se sentiu agredido mas muita gente se divertiu gente que chama-se Que Horas Eu Te Pego que é estrelado por Jennifer Lawrence atriz da série Jogos Vervorados e uma atriz premiada por um Oscar uma menina tão jovem já dona de um Oscar que é o seguinte o filme acompanha Maddie a Jennifer Lawrence que é uma mulher falida que está prestes a perder a casa onde vive desde a infância só que no momento de completo desespero ela decide se candidatar para um emprego que eu chamaria de muito inusitado que é o seguinte no anúncio da vaga que ela acha os pais de um garoto muito introvertido muito tímido pedem para uma namorada para uma mulher se passar se fazer como namorada do filho para convencer o filho conquistar seduzir o filho o objetivo é ajudar o jovem a ganhar experiência antes de ir para a faculdade não chegar na faculdade virgem acanhado pacato demais e acabar sofrer bullying lá e de repente até desistir dos estudos dos estudos então assim esse é o papel da média só que que tudo parece ser uma atividade fácil para uma mulher mais experiente contra um menino muito bobo ingênuo virgem cara vai se transformar num trabalhão do caramba para a média é treta atrás de teta treta é eita atrás de eita então assim que horas eu te pego já disponível no HBO Max vale a pena conferir se você não for aquele sofridinho que se ofende por tudo na vida tá então vale conferir a HBO Max está disponível é eu fiz uma pergunta referente a esse filme agora há pouco para você foi deixa eu procurar aqui querido que aí eu tenho que eu vou falando aí não consigo ler tudo peraí deixa eu procurar aqui querido ou querida nunca sei se tweetando o droz é menino ou menina ou é menine tweetando o droz pode fazer de novo não tô achando eu acho que ela pode ter trepado atrás de outra não achei você pode fazer de novo faz agora que eu vou entrar no curtir não curtir por favor só esperando ver se o perfil tweetando o droz vai fazer a pergunta que aí quando eu entro no curtir não curtir são duas notas seguidas que eu tenho que eu não posso parar no meio pra comentar nada tweetando o droz faz uma coisa seguinte como a live já tá longa depois que eu fizer o curtir não curtir você manda a pergunta pode ser? pra eu entrar logo no curtir não curtir bem gente então vamos de curtir e não curtir quero saber o que vocês acham da minha pergunta chegamos no curtir não curtir e chegamos fortes chegamos com a cena da semana até agora a cena da morte do filho do jornalista em amor perfeito não foi uma cena muito forte muito impactante muito bacana linda muita gente chorou a cena do reencontro da Marê com o Leonel que terminou ontem no capítulo da sexta e continua no capítulo do sábado não também uma cena muito boa tenho certeza que no capítulo de sábado essa cena fica ainda mais forte que a filha descobrir que seu pai estava morto está vivo depois de tantos anos certamente vai causar muito impacto mas a cena da semana até agora é essa é essa é o beijo de Kelmiro é o beijo de Kelvin Diego Martins e de Kelmiro e de Ramiro a Mauri Lourenço que é um casal improvável ele um machão assassino o capanga de coronel Antônio Lacell um homem capaz de matar sem o menor pudor ignorante analfabeto que acha que a vida é seguir e obedecer obedecer a ordem e esse homem justamente esse homem tão máscuro e tão e tão implacável ele se apaixona por um outro homem justamente uma bichinha leve saltitante meio pão com ovo que vive lá no bordel mas também é muito inteligente tem também assim como ele pouquíssimo caráter mas que a união desses seres deploráveis germinou num jardim muito bonito tem rendido tantos cenas bacanas e é como essa de ontem em que ele estava o rameiro estava contratado para vigiar a ágata papel de Eliane Giardini o Kelvin está tentando ensinar o seu amor da sua vida a ler e a escrever porque ele é analfabeto e o Jô estava conversando no carro quando surge a ágata com uma marmita para eles se alimentarem já que eles ficariam a noite inteira lá vigiando ela e é macarrão e eles começam a comer macarrão e tal qual na cena do desenho do filme a dama e o vagabundo um dos grandes sucessos da Disney eles começam a comer o mesmo macarrãozinho e eles vão comendo 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 até que seus lábios se tocam e sim há um beijo é uma bicota e há um beijo o Ramiro não foge ele beija e depois ele cai para trás e vê o que fez foi uma cena leve uma cena divertida uma cena que ninguém estava esperando eu não estava esperando que fosse acontecer essa cena eu achava que no meio da boca chegava a Miriam que eu sou macho mas não a cena aconteceu rolou o primeiro beijo eu acho que vai ser o primeiro de ainda outros será que vai ter beijo de verdade a gente vai ter que assistir para ver mas de qualquer maneira mesmo sendo duas criaturas totalmente sem moral sem ética está sendo bacana de acompanhar esse desabrochar desse romance e tomara que esse romance também acabe transformando os dois em pessoas melhores então assim curtiu muito já curto demais há bastante tempo o casal que eu miro e foi muito legal de ver o primeiro beijo deles é isso eu curti de hoje o não curti é também para a novela Terra e Paixão só que um outro núcleo que já deu tudo que tinha que dar sério eu vou perguntar aqui dá até vontade de fazer uma enquete quem ainda aguenta ver o Tadeu o papel do incrível Cláudio Gabriel na frente daquele daquele computador mandando pix e sendo seduzido e ficando enlouquecido por Aniele vivida por Tata Werneck sério gente já deu já nunca foi muito engraçada essa trama já deu o que tinha que dar já não vai ser mais engraçado está cansativo está redundante já acabou há muito tempo não dá para entender essa obsessão por ele por ela pela Annelie que é uma mulher que não é também assim nada demais né gente não faz nada demais toda vestida toda coberta não sei no meu caso eu já cansei já perdeu um pouquinho a graça aliás já perdeu muito da graça parece sim uma trama se arrastando se arrastando se arrastando se arrastando então assim gente está na hora de acabar com isso tá Thelma Guedes por favor vamos dar uma ribeiravolta vai o cigarras acabar com isso já deu ficou chato imagina ficar mais 120 capítulos aturando isso nossa eu não vou dar conta tá então chega da sedutora delícia e do seu admirador chega já deu tá por favor é isso gente a live chega ao fim com mais de uma hora coisa que eu não queria a Glória Souza também acha está achando essa cena essas tomadas esse núcleo chato Marcelino está querendo saber do Caio Brito o Caio 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 Brito Marcelino quanto tempo hein Marcelino 80 ele foi transferido do hospital ele foi pro Copa Dó mas está sim sem nenhuma novidade por enquanto não estou sabendo nenhum detalhe ainda novo da saúde dele não qual a minha opinião sobre Jennifer Lawrence como atriz acho que ela se reinventou com esse novo filme olha eu acho ela uma boa atriz ela e a Emma Stone são duas dessas novas atrizes da nova geração que se deram muito bem as duas ganharam seu Oscar muito jovens conseguiram fazer papéis muito diferentes papéis de aventura de fantasia de drama de comédia de romance mas eu acho que a Jennifer ela consegue dar reviravoltas na carreira dela melhor que a Emma a Emma ela segue assim num ritmo muito estabilizado e a e a e a Jennifer Lawrence não ela se arrisca mais esse filme foi um risco ela poderia ter saído desse filme que eu dei hoje cancelada e ela se arrisca eu acho isso muito bacana então eu gosto dela olha e chegou mais um o Nino apareceu aqui também né Neninho que é o pai de todos o Nino sim é pai de todos tava ali em cima dando aula junto com o outro pai dele olha pra câmera é o meu bebezinho é o cachorro menorzinho né é uma gracinha e é com o Nino o Bang no veio Banguinho deixa eu ver se eu consigo chamar Bangu vem com o pai Bangu Bangu deixa eu ver se o Bangu aparece uma chatice né Erika muito chato mesmo quanto olha uma hora e vinte minutos de live meu Deus Bangu gente Bangu não vem mas vamos assistir o restinho de amor e paixão vamos hoje tem ainda Fuzuê tem Amor e Amor Amor Perfeito vamos assistir Amor Perfeito agora depois Fuzuê e Terra e Paixão e Anitta logo mais em Altas Horas obrigado pelo carinho um bom fim de semana maravilhoso pra vocês um domingo de muita alegria muita saúde prosperidade divirtam-se com juízo viu e vamos todos orar pelo Caíque Brito essa live fica salva conto com o engajamento de vocês e também de ir lá no arroba Jorge Luz Brasil que é o meu perfil aqui e no meu Youtube canal Jorge Brasil arroba Jorge Luz Brasil ou canal Jorge Brasil e no meu canal mais novela também arroba mais novela lá nos dois no Youtube e o site www.maisnovela.com.br obrigado pela companhia pela parceria pela paciência beijo beijo